Olá, muito boa tarde, nossa saudação a Porto Alegre, a todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos chegando com o Plano de Jogo, um novo espaço do esporte na programação da nossa TVE, a TV dos Gaúchos. E hoje você vai conferir no programa. A Sueva derrota líder Jaraguá e assume vice-liderança da Liga Nacional de Futsal. Copa de Hipismo reúne cavaleiros de Brasil e Uruguai em Santana do Livramento. Brasil de Pelotas perde em Goiás pela segunda rodada da Série B do Brasileiro. Falhou o Martini ali, né? Pelo que eu vi. Bom, daqui a pouco a gente vai conferir o Brasil de Pelotas na Série B. A Sueva vence mais uma e assume a vice-liderança da Liga Nacional de Futsal. Vê na tela. Jogando com apoio da sua torcida, a equipe de Venâncio Aires bateu o até então líder Jaraguá por 2 a 1. O time mantém uma série invicta na Liga com três vitórias e dois empates em cinco partidas. O primeiro gol da Sueva saiu dos pés de Valdim no final da primeira etapa. O Jaraguá pressionou no segundo tempo até conseguir empatar com Éder. O gol da vitória saiu em jogada individual de Éder, fechando a partida em 2 a 1. Com o resultado, a Sueva chegou a vice-liderança com 11 pontos. Mesmo a pontuação do Orlândia, que supera os gaúchos no saldo de gol. E a equipe não descansa. Hoje estreia na Série Ouro do Estadual. Em Venâncio, recebe o América de Itapera a partir das 8h15 da noite. Equipe gaúcha vence o Sul Brasileiro da Classe Solem de Vela, disputado neste final de semana. Veja. A tripulação do Don't Let Me Down com Cícero Hartmann, Flávio Quevedo e Andréa Renar foi a vencedora do Campeonato Sul Brasileiro da Classe Solem, encerrado neste domingo no Veleiros do Sul. Em segundo lugar ficou o El Demolidor e em terceiro o Coringa. A melhor regularidade de resultados entre as sete equipes do campeonato fez o trio do Don't Let Me Down ser campeão. Eles repetiram o segundo lugar nas quatro regatas disputadas na Raia do Cristal, no Guaíba, próximo ao Veleiros do Sul. No sábado, apenas uma prova foi disputada devido à falta de vento. No domingo, os velejadores padeceram com vento gelado que soprou de direção sul na intensidade média de nove nós. O Sul Brasileiro foi quase uma repetição de 2015, quando a equipe do El Demolidor foi a vencedora e Don't Let Me Down a vice. Dessa vez, se inverteram as posições. Foi igual somente para o Coringa, que repetiu a terceira colocação. Um abraço ao Mauro lá do Veleiros, que faz um trabalho sensacional e que reuniu nesse final de semana mais essa competição tão importante para a vela do Rio Grande do Sul, do Brasil e também da América do Sul. Copa Comandante Geral de Pismo reúne em livramento cavaleiros do Brasil e do Uruguai. Acompanhe na reportagem da nossa parceira, e que parceira? TV Web Cidade 10. O mais nobre dos esportes equestres integrou brasileiros e uruguaios neste final de semana na fronteira Livramento-Riveira. A Copa Comandante Geral de Pismo foi realizada na carreira e do 2º Regimento de Polícia Montada e reuniu 130 conjuntos de civis e militares, vindo de várias cidades do Rio Grande do Sul e também do vizinho país. Com obstáculos entre 60 centímetros até 1,20m, a prova abriu o calendário hípico da Brigada Militar e atraiu o público que aprecia o esporte para conferir esta interação homem e cavalo, que faz do hipismo um esporte fascinante. Foi este sentimento que atraiu o jovem Nicolas Zorzan, que descobriu o hipismo no Colégio Militar e veio de passo fundo competir no concurso de saltos. Eu sempre fui apaixonado, digamos assim, por cavalo e eu gosto muito da interação que o cavaleiro tem com o animal. O 2º RP Mon montou toda a estrutura para recepcionar os visitantes durante os três dias do evento, que faz parte da história da Brigada Militar, como coloca o Comandante Major Erivelto Hernandes. Primeira etapa desse campeonato que se transforma num campeonato importantíssimo no Estado e para nós uma grande satisfação recebermos as equipes de todo o Estado, em especial das unidades de cavalaria da Brigada Militar, também as pessoas que têm o hábito e têm a ideia principal de desenvolver essa atividade do hipismo. As finais foram realizadas no domingo, encerrando com premiação aos campeões das provas. Muito bom, bela matéria, bela reportagem, TV Web 10, lá de Livramento. Um abraço a Livramento e a Ribeira, cidades vizinhas, irmãs, países irmãos, que nos acompanham nesse momento aqui pela TVE, o Plano de Jogo. Brasil de Pelotas perde em Goiás e cai para décimo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Veja. Jogando no Serra Dourada, a equipe pelotense perdeu por 1 a 0 para o Atlético Goianiense pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. Quando a partida se encaminhava para um empate sem gols, o atacante Alisson conseguiu marcar o único gol do jogo aos 38 minutos. É a primeira derrota do Brasil no campeonato. Na estreia, time derrotou o Paraná por 2 a 0 em Pelotas, com o resultado, o Xavante fica com 3 pontos na tabela na décima colocação. Já o Atlético está na ponta de cima com 6 pontos e 100% de aproveitamento. O próximo jogo do Brasil de Pelotas será amanhã contra o Bragantino no estádio Bento Freitas, às 7h15 da noite. Eu achei que tinha sido uma falha do Martini, foi um frangaço do Martini, né? Mas amanhã recupera diante do Bragantino em casa, com toda a torcida Xavante. Amanhã o Brasil vai papar o Bragantino. Sócios do Internacional votam em favor de um novo estatuto para o clube. Acompanhe. No sábado, 1.030 sócios do Inter votaram a favor de um novo estatuto do clube. Outros 209 foram contra a mudança. O número de votantes foi muito pequeno. Pouco mais de 1.300 entre os mais de 79 mil sócios aptos a votar. Entre as principais alterações está a troca do regime presidencialista pelo Conselho de Gestão. A chapa majoritária formada pelo presidente e dois vices escolherá mais dois vices-presidentes, formando o conselho responsável por administrar o clube. A próxima eleição presidencial no Inter será realizada no final do ano. É só para enchar a administração, para ter, com todo respeito, mais aspones, porque mais dois, mais dois, aí formam um conselho de administração, assim como tem o Grêmio. E muitas vezes um conselho de administração não chega a um denominador comum, o que leva, muitas vezes, a prejuízos ao clube. E se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para nós, mande um e-mail, está aí na tela, para o planodejogo.tv.com.br ou manda no meu Twitter pessoal, arroba Farid com dmudo germano. Mandar um abraço lá na Tinga, nos assiste todos os dias o comandante da bateria da Tinga, Império Maior da Restinga, o Nego Ney. Grande abraço, Nego Ney. Obrigado pela audiência e também ao Evandro da Tinga. Nós vamos e já voltamos, é um instante só. Rapidinho já voltamos. Ai, 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 está chegando a hora. Faltam 74 dias para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E aqui no Plano de Jogo, você vai conhecer um pouco mais das modalidades que fazem parte da maior festa do esporte mundial. Hoje, vamos falar sobre o atletismo. Disputado desde a Primeira Olimpíada em 1896, o atletismo é o esporte mais tradicional dos Jogos Olímpicos. As pistas já revelaram mitos. Entre eles estão os norte-americanos, Carl Lewis, que conquistou nove medalhas de ouro, e Jesse Owens, o atleta negro que na Alemanha de Adolf Hitler venceu quatro provas e silenciou o Estádio Olímpico de Berlim. Histórias que se transformaram em lendas e que fazem do atletismo um dos esportes mais populares da Olimpíada. O público fica maravilhado, né? O primeiro a chegar e só sai realmente quando acaba o salto com vara, que é uma das provas mais demoradas, né? Demora três, quatro horas e o público fica ali aguardando o final. Edgar sabe bem do que está falando. Em duas Olimpíadas, ele correu os 1.500 metros e até hoje lembra da emoção de ter participado dos Jogos. É um momento mágico, né? Hoje nós estamos aí, a tocha está desfilando pelo país inteiro e é um momento de paz. É isso que os Jogos simbolizam, né? 205 países participando, imagina tudo isso aqui dentro do nosso país. O atletismo é o esporte que distribui o maior número de medalhas, 141, em modalidades como corridas, saltos e arremessos. No Rio, o jamaicano, o Zen Bolt, pretende levar três dessas medalhas e se tornar tricampeão olímpico, nos 100 e 200 metros rados, além do revezamento 4 por 100. Aos 30 anos, Bolt é a principal estrela do atletismo mundial. Na equipe brasileira, as maiores esperanças estão no revezamento 4 por 100 masculino e no salto com vara, com Fabiana Müller, que sonha em repetir a última medalha de ouro do país, conquistada por Mauro Imagem, no salto em distância, em Pequim. Uma tarefa difícil, mesmo competindo em casa. Desde os primórdios do atletismo no Brasil, é uma modalidade que sempre foi praticada pelas classes sociais menos providas de recurso. E, por conta disso, a gente sempre tem dificuldade em conseguir patrocínio. Mas a gente espera, ainda assim, conseguir medalhas com a Fabiana, com o revezamento 4 por 100, masculino. Na Paralimpíada, o atletismo também faz parte dos jogos desde a primeira edição na Itália, em 1960. O Brasil já conquistou 109 medalhas e é uma das potências do esporte. Vanderson Silva sonha em manter essa trajetória de vitórias no Rio. Ele disputou a Paralimpíada de Londres e pretende participar, mais uma vez, das provas de lançamento de disco e de arremesso de peso. Londres, para mim, foi uma conquista pessoal. Hoje em dia, eu costumo dizer que agora esse sonho meu de estar no Rio 2016 é um sonho coletivo. Para mim, vai ser uma motivação a mais, até pelo meu filho, me ver competindo, ele tem 5 anos. Além de atletas experientes, a delegação paralímpica brasileira também vai contar com estreantes que estão se preparando para disputar as medalhas nos Jogos do Rio. Jorge é um deles. Ele vai participar da prova de salto e altura e está ansioso para competir. A gente tem que preparar a mente, tem que deixar a mente bem tranquila para poder já gravar a coordenação de corrida, a coordenação de salto. O negócio agora é treinar e ir à frente. Muito bacana, muito legal. E hoje à noite tem Juventude e Piranga. Sabe aonde? Juventude e Piranga vão jogar? Na Arena do Grêmio. A partida é válida pelo brasileiro da Série C. Começa às 8h30 da noite, tá certo? Juventude e Piranga abrindo a Série C. E você sabe que você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aí embaixo para você, está aqui na tela. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Plano de jogo sempre às 1h da tarde e horário alternativo às 9h da noite. Obrigado ao Estado do Rio Grande do Sul pela sintonia. Uma ótima semana e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho